Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E a gente tá aqui pra fazer um vídeo hoje maneiríssimo Um vídeo que eu quero fazer de teste Pra ver como que... a galera tá falando aí Como que ganha o Gold no WoW e tal E eu tô sempre pobre, então eu quero começar a tirar Minhas próprias conclusões e eu quero começar Fazendo a primeira raid aqui É... dá um relativamente um bom Gold E a gente vai fazer esse teste nesse vídeo, beleza? Só que, como um bom Um bom se fodedor Praqueles que só se fodem É... eu... mano, eu cheguei aqui Porque eu não tenho portal pra ir pro Rio de Trovão Pra matar o Lei Shen, véi Então eu vou ter que começar fazendo as quests É... eu acredito que seja isso aqui A tempestade se aproxima, véi Senador adicionar o brinquedo Tá Estou pronto pra ir, né? Vamos lá, tomara que as quests Não sejam grandes O Império Mogu foi iniciado por Lei Shen O Rei Trovão Ele uniu os Mogus Conquistou as outras raças pandarianas E construiu um Império Pra quem não sabe A gente tá aqui na... nas steps de Taolong, tá? A gente tava bem por aqui, ó A gente diz que o Rei Trovão Possuía um poder tremendo E que ele construiu uma fortaleza palaciana Logo poderemos vê-la Bom, aparentemente estou indo para o local que eu deveria ir A gente já tá voando lá pra ilha Será que a gente faz uma quest? A gente não sei se a gente chegar na ilha e já tiver liberada a raid Partiu, amigos! Eu só preciso chegar na ilha do Trovão Que é exatamente essa ilha Delícia! Chegamos! Agora eu tenho que ver onde que é a entrada da raid Tem que matar o Nalak O Senhor da Tempestade lá em cima Não mostra no mapa onde que é a entrada Deve ser isso aqui, né? Tenho quase certeza que A gente vai ter que subir Porque nesse mapa aqui a gente não voa, infelizmente A gente vai ter que ir fazendo a nossa corrida de druida aqui Porque se os bichos agrarem a gente vai na forma feral e já era E aí, sua delícia! É você que tá aqui? Não sabia? Se eu soubesse que tinha vindo mais cedo? Primeiro pouso Ah, eu acho que é um cenário isso aqui, velho Vou ter que aumentar um pouquinho a voz dos NPCs A porra! Amanhã sumonou um elemental aqui do nada E eu quero o Gold Eu quero o Gold do Rei Trovão Rapaz, eu só levo 120 120 é o poder Como é que eu vou lutar? Quero lutar Eu aperto aqui Aliados nas sombras Nível baixo Atacção Acho que eu tenho que pegar as duas que eu acho com ela, né? Estou pronto pra entrar na instância solo É, vamos ter a instância mesmo Galera, ferrou Estou vendo que o vídeo que eu queria fazer pra juntar Gold Que eu ia juntar Gold E eu vou ter que fazer um vídeo de uma instância Pra liberar a Ilha Trovão Mas não tem importância A gente faz como se fosse um tutorial De como liberar a Ilha Trovão Pra quem quiser farmar Gold Não, a gente aproveita tudo aqui Na época de Pandaria tinha muitos cenários, né? Bora Eu acho que eu já fiz isso aqui com algum personagem, velho Eu só não lembro qual É, não vou em formação cerrada A galera tá Ah, boa É gostoso de fazer essas missões aqui Que foram muito importantes pra história É o lixão que tá lá, né? Soltando os relâmpagos Ó, tem uns relâmpagos marquinhos É, logo adiante Reunimos uma força de elite O quê? O quê? É o quê? Ih É, todos já foram pra baixo Queria falar nada pra você Não é que todo mundo tomou o relâmpago Inclusive nós A outra escondeu na moitinha Tô suaves, tô suaves Eles estavam prontos para nós o tempo todo Nossas forças estão dispersas Estamos sozinhos Eles estão vendo As armas, irmão Atire-nos de volta ao mar Ai, que dozinha Que dozinha Não tem, irmão Lá se cai o elemento surpresa Tenho que escolher, irmão Vocês ainda não viram O verdadeiro poder dos Zandalari É bom que já mostra um pouco dos Zandalari também, né, velho Que é o que a gente tá vendo muito nessa nova expansão Eles estão recuando Precisamos pressioná-los antes que se reorganizem Venham comigo Estou com você I'm with you Caralho, achei que ela tava com o... Invencível, mano Vem falar Puta, até você tem esse cavalo, mulher Já pensou? Um NPC de invencível A entrada está bloqueada Derruvem tudo Defendou as ruínas Matem os inimigos agora mesmo É, mano Vai ser Chega aí, chega aí, irmão Vamos conversar Na época eu não aguentava vocês Mas aí eu treinei Eu treinei duro Pra voltar aqui um dia e fazer isso Pra voltar aqui e mostrar todo o meu potencial Acabem com os intrusos A barreira não deve cair Seja veloz Aquele não é um Zandalari comum Caralho Já era bonito os malucos, né, cara A montaria foi Também Estilo one hit One punch, man Estilo one punch, man Vou pegar aqui minha montaria Digno de um campeão E aí a gente vai fazendo a volta aqui Pra gente chegar Nossa senhora O castelo é lá pra cima Você tá me levando pro lugar errado Eu quero só farmar um gold True power Pega aí uns paninhos Nem o goldinho não ajuda a gente, né Nem o de matar os bichos Hello It's me Caralho Cheguei perto do cara Tomar aqui uma pote Yeah Ai delicinha Você sopra um beijo ao vento A pessoa me manda um barra kiss também Cara, se for só isso Sucesso, hein Construíram a base Agora temos que derrubar a muralha Estou pronto para derrubar a muralha Mais um cenário Let's go Let's go Vamos assistir, velho Porque faz tempo que eu não assisto aqui E é muito bom Muito bom Os infiéis ainda não conhecem meu poder Deus da guerra Al-Chukla Junte meu reforço Assim Deu uma lição É um genio mesmo, né Leixem Sua hora está contada, cara Eu espero que o seu cofre tenha bastante gold Porque eu vou voltar aqui toda semana Depois de liberar Para a gente poder fazer um Aquela Aquele bem bolado Estágio 1 Ai meu Deus Esses estágios que tinha no Pandaria Mas nossos explosivos nunca chegaram a muralha Vamos lá Vamos lá Fica dando só dot Dot, 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 dot E o outro aqui morreu de susto O bom é que os dotzinhos já fazem o favor, né Será que lá dentro da 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 raid a gente vai poder matar os bichos só assim Acredito que sim, né Pandaria foi há muito tempo já Mais explosivos Eu já fiz sim Porque eu lembro dessa parte Eu lembro de eu ralando nessas missões aqui Na época que o level era Era no 80, 90 Não, 90, 100 90, 100 80, 90 80, 90 Pandaria 80, 90 Aí depois veio o Draenor Depois o Legion Esse bichão aqui também Ô meu amigo Eu tinha medo de te enfrentar na época Agora Mas Se eu soubesse que você dropava vários nadas Teria te evitado com mais frequência Temos que falar com a Beitinha aqui Camuflada Só matar Opa Estágio 4 Final Esse aqui é o maluco que ele deu Que ele enrange lá Não Estágio 1 Entrando na muralha De novo Quer ver Tem que Eu estou seguindo a menina aqui Vamos só nos Dotenhos Dotenha Aqui a gente joga Dotenha Bom que a gente dá uma corrida aqui Não tem importância Passar pelos bichos Não Chega lá em cima A gente junta todo mundo E Seja o que Deus quiser Deus da Ah Esse aqui é o que ganhou Enringe dele É mano Parece que Não deu muito certo não né Sua força Deram Deram As bombas Deram as bombas Só ir para a ilha do trovão Portal Oxi Eu estou em dúvida Se eu entro no portal Se eu não entro Mano Eu acredito que seja Para eu entrar né A próxima parte da campanha Começa agora Já estamos fazendo O nosso goldinho aqui 11 goldinho E Estou pronto Entrar na fila Para a instância solo Ainda bem que é solo né Se tivesse que fazer Essa parada aqui Um monte Desconhecido Se tivesse que fazer Essa bagaça aqui Ter que achar grupo Mano Ia ser Loucura Loucura Beleza Estamos aqui Mais uma vez Queria pegar umas montarias Daqui Cara Essas montarias Eram da hora Aqui eu tenho Treinamento E montaria Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer As acrobacias Aqui agora Deixa eu até dar um Pôr a câmera Um pouquinho Para trás Olha isso mano Que montaria maneira Quero 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 Já quero Tentar Dropar umas paradas Lá no trono do trovão Vai que né Você fica nessa De fazer gold Fazer gold Uma coisa que eu digo Para vocês No trono do trovão Ele tem um smog muito bonito Uma sombreira eletrocutada As de druida Com as asinhas azul Muito foda Os plates São bonitos Também Para arregaçar Nunca completei o set Mas Agora que a gente vai começar A farmar gold Ali nesse palácio Bonito A gente vai Vai ter as paraditas E pretendo fazer Também outros guias Outras paradas De gold Aqui conforme for Dando certo Para mim Trazer para mostrar Para vocês Como é que é Esse vídeo aqui Ele vai ser só Uma introdução Até o palácio Até a gente conseguir Chegar na raid Do Lei Shen Mas É bom que vai ser Um vídeo curto Para quem não sabe Como liberar as quests E tal Eu estou mostrando aqui Na verdade O mais importante É saber onde que começa Depois que você aprende Onde que você começou As quests Não tem mais Mais o que fazer É só você ficar Vindo e fazendo os cenários Igual eu estou fazendo aqui E aí depois O próximo vídeo Que eu aconselho Que vocês vejam É quanto de gold A gente consegue fazer Eita porra Era para eu pular aqui mesmo? Eu pule Ah Tem que pular e matar o cara Pule e mata os malucos Que isso? Habilidade Canguru Canguru O cenário é mó foda Esse palácio aqui Eu achava louco Lá dentro Meus amigos Quem não conhece O trono do trovão Ainda vai ver Que fera Estágio 3 Horaki Derrubou Você da montaria Derrote Mano Vai ser One punch Man Vamos dar um loot Aqui né Um gold Obrigado E agora Eu tenho que quebrar Essas paredes A mocinha Está descendo aqui Galera Essa parte aqui Esse estágio 5 Que é importante E aparentemente Ele bugou Para mim Então eu tive que reiniciar A missão Fazer essa parte Do voo de novo E aí eu cortei E vamos continuar Aqui dessa parte Que ela estoura a mina A gente vai ali Tem que matar uma galerinha Eu vou mostrar para vocês Onde que bugou a missão Pode ser que aconteça Com vocês E aí você tem que Teleportar para fora E lá para Dalaran Voltar aqui de novo Porque senão Você vai ficar meio Meio que travado No cenário Entendeu Você tem que abandonar O cenário E começar ele mais uma vez Aqui Suave Na outra vez Que eu tentei Eu meio que perdi Essa menina de vista Eu vou tentar Acompanhar ela Eu vou no ritmo dela Para a gente Eu fui correndo Na frente Matando todo mundo Se bem que ela Vem comigo né Então E aí a gente Tem que matar Esse cara aqui Estágio final Cara eu acho Que eu tenho que Só dar taunt No mestre de escravos Eu não posso Bater nele Ela está Destrancando o portão Vamos lá Será que eu tenho que Esperar ela gritar Que o portão Foi destrancado Porque um ritmo Mata esse maluco Aqui Eu vou esperar ela Falar alguma coisa Vamos ver se ela Destranquei o portão Pode matar Vou parar longe Dos grilhões Para eles arrebentarem Ai Fudeu Se eu der um dot Nele Ele já vai morrer Então Estou vendo Se ela consegue Destrancar a porta Lá antes Eu vou ficar tomando Esses grilhões Na cabeça Será que eu mato Será que eu não mato Tá bom Acho que ela não vai falar nada Não Matei Destrancou a porta E ela voltou aqui Ah moleque Agora foi Não bugou Patrulheiros Defendam a porta Destruam o portão Para que não possa ser fechado Senhora Proudmoore É seguro Entrar agora Senhora Proudmoore Ficou lá fora Só de boa Vocês conseguiram Eu sabia Que os Shadowpans Seriam excelentes aliados Temos um inimigo Em comum Senhora Jairo Apenas isso Mas juntos Nós conseguimos Nós conseguimos Dar um golpe Terrível No Rei Trovão Veriça Recolha tudo o que puder Antes que os Mongus voltem Não deixe nada Para a horda Minha senhora As armas do Rei Trovão São uma abominação Elas precisam ser destruídas Ah E elas serão Mas conhecimento É poder E eu não vou Desperdiçar a oportunidade De estudar algo novo Obrigada E obrigada A vocês Tamo junto Demorou Vamos lá Vamos lá Que a gente tem que liberar Eu quero só o dinheiro Eu tô aqui Eu sou mercenário Eu quero grana Ele tinha bugado ali Naquela parte Eu tive que fazer tudo de novo Se bugar pra vocês Então vocês já sabem Que vocês tem que sair do cenário Voltar mais uma vez E É bom Que bom que a gente Já se ferrou Pra vocês verem Como é que é o rolê Galera Estamos aqui Ó Eu já tentei fazer isso aqui Uma vez Vou dar mais uma dica Pra vocês Eu vou só falar com o NPC Aqui Vamos começar a quest E Você querer fazer as coisas rápido É a pior merda que tem Eu fui acelerar Esse cenário aqui Tive que voltar Lá em Dalla Mais uma vez Pegar o voo Ficar uns 10 minutos voando Pra voltar pra cá Pra começar o cenário De novo É um cenário chato É um cenário Que meu amigo Não tem como É muito falatório É muito falatório E eu acho que isso aqui A gente tem que liberar Uma vez com cada personagem Imagina que bosta Tá bom Tinha que ter um botão Esc aqui Pra cortar o falatório Agora a gente vai Voar E aí a gente vai ter que encher De fumaça O chão ali Vamos ter que derrubar o cara Pegar a rota dele E pôr fumaça no chão E aí pôr fumaça no chão A gente vai descer Nesse barco aqui Aqui no barco Que eu enrosquei Porque eu saí matando Todo mundo E não pode Eu vou mostrar pra vocês Tem que ser na Na maciota Do navio até o portão No nível superior Só jogar nessas Que tão no meio Que já era Acho que vai Eu acho que liberou o caminho Que eu precisava Vou jogar mais um pouco Aqui Vai que né Aí boa Agora cara Agora é que eu fiz a lambança E tive que voltar E começar o cenário Mais uma vez Então prestem atenção E não sai ruxando Cara eu já voltei Os cenários aqui Umas três vezes Por sair ruxando Que nem louco Você tem que fazer Do jeito que deve ser feito O bagulhete Olha lá Com calma Chegue perto e neutralize os Chegue perto e neutralize os Vamos seguir ela aqui É ela que vai neutralizar Não é nós É aquilo ali Aí Pá Tá vendo Eu saí Eu saí tacando magia Eu vou ter que matar Esse aqui Deu ruim Boa É bom que se der ruim A gente já Pá As missõezinhas São gostosinhas De fazer Cara Mas quando você Começa a fazer Burrice Aí é foda Era só Ter feito isso Mano É só matar Os caras Que ela Que ela apontou De boa Acho que a gente Vai sabotar Alguma coisa Aqui Olha lá Ela tá sabotando Tem que ser Let's go Ela é Rug Como se Se não bastasse Ser a pelona Botando As armadilhas As trepes Show Tem que matar Mais um tripulante Marcado E a gente Termina Cara Não saia Batendo Que nem um doido Não sai Não faz Que nem o pai Fez E aí Libera Essa descida Aqui Eu tinha pulado Eu fui ali Pro lado De fora Do navio Pulei E achei Que Era aqui Embaixo Alguma coisa Pra fazer Só que aí Eu dancei Deu ruim Tá bom Moci Agora a gente Vai chegar Ali no Eita O visível Me põe na sombra Obrigado E aí Aqui A gente Mata Na moral Eu tinha Conseguido Fazer Essa parte Aqui Porque eu Pulei Pro lado De fora Do navio Voltei Entrei Por aqui E matei O bicho Só que Não deu tempo De sabotar Lá em cima E isso Que deu Probleminha Agora a gente Vai matar Outro maluco Lá Na frente A gente Tá matando Os capanga Do leixem E devagarzinho A gente vai chegando Aonde que a gente Quer chegar Né Só quero gold Quero os gord Desviar Totem Sentinela Esses aqui Estão quebrados Vamos ver Se eu fiz O trabalho Correto De liberar O caminho Bonitinho E ali a sentinela Que eu não matei Será que tem como Dar uma paulada Na cabezinha Eu quero ir pra lá Tem como Boa E os caras Ficam na maciota Né velho Eles não sabem Que um monte De bomba de fumaça É um ataque Ou alguma coisa Do tipo Bom Terminamos Terminamos O caminho Cara Tô rezando Pra ser o último cenário Eu não lembro Da última vez Que eu fiz Eu não lembro Com qual personagem Eu fiz Foi na época Do Pandaria E tal Mas Se tiver Que fazer Com todos Vai ser Fillsbad Fillsbad Total Tô meio que Seguindo ela Aqui Ela que é A chave Importante Da missão Na verdade Ela me segue Né Mas Eu que tô Seguindo ela Pequeninos Pequeninos Então tomou O poder Do pequenino Tô nem Tendo De dar O segundo Hadouken Peguei o Orb Deu certo Ai meu Deus Tá dando Certo Eu acho Que eu vou Terminar Já faz Mais de Hora Que eu tô Nisso Aqui Preciso Abrir Uma live Daqui a Pouco Galera Na Twitch TV Quem não Tá Assistindo Na Twitch TV Por favor Se inscreve Lá Todos os dias Estão Rolando Live São Seis Horas De Live Por Dia É Coisa Para Arregaçar Aí Terminamos Agora A gente Volta No portal Obrigado Minhas habilidades De luta São Tensa Entregar Quest Vai Vai Ter Mais Cenário Certeza A Queda De Xambu Nível Baixo Vamos Com o Cenário Da Queda De Xambu Tomara Que seja Só Matar Só Sair Matando Xambu Estou Pronto A Horda A Tem Importância Não Que a Horda Arrebenta A Horda A A Horda E aí Xambu Eu Não consigo Dar Tab No Zandal Ah Consigo sim Que eu to Viajando Abra A A Porta A Xambu Toque Toque Quem é É o Creatina Nossa Tem mais Andalari Soldatinho Soldatinha Uuuuh garoto Aí é louco Mais uma vez você tenta criar um deus Quando você vai aprender Quem precisa de um deus Nós temos o rei Trovão Trolls, façam alguma coisa Eu já estou quase terminando aqui Estão chegando forças Andalari Yalia, precisamos de mais cura Taoshi, cubra a retaguarda Ai, só matar a galerinha? Vamos lá É muito fácil A ideia dá canseira na gente de fazer Se fosse difícil Na época era chato Deixa eu fazer Queria dar uma porrada naquele Nalak lá Para ver se ele morri Uh, Ilha do Trovão Meu imperador Meu imperador Eu falhei Nem o poder deste mundo Pode acabar com os puros de espírito Lorde Zu A aliança A horda O caos está prestes a eclodir São como crianças Taoshi Traga minha arma Meu senhor Você está gravemente ferido Minha arma Camarada Venha comigo Quero que você veja isso Vamos lá Às vezes nem tem mais o que fazer Eu estou seguindo um NPC Que vai desaparecer Ta ligado Esse é o meu medo Toda vez que alguém fala Vem comigo E eu atendo ao chamado Uh, itens para vender Talvez eu permita que você saia daqui Lorde Mato Proudmoore Você vai libertar o meu povo do castelo Violeta Ou eu mesmo acabarei com você Seu povo é prisioneiro de guerra Eles atacaram Darnassus Partindo da minha cidade Os Fendersol não sabiam nada Do ataque de Garrosh E Adarnassus Já chega Não haverá mais derramamento de sangue hoje Agora eu vejo Porque sua aliança E sua horda Não param de brigar Cada retaliação É em si Um ato de agressão E cada ato de agressão Provoca retaliação imediata Haverá retaliação Silêncio Vocês precisam romper o ciclo Isso acaba hoje Aqui o ciclo termina Quando você Lorde Regente E você Senhora Proudmoore Derem as costas E forem Embora Caralho O maluco manda mesmo Patrulheiros Abaixem as armas Lorde Regente Façam o que ordeno Muito bem Nós recuaremos O ciclo termina Nunca terminará Isso não vai acontecer de forma Mas lembre-se de uma coisa É o sangrento Não haverá paz Enquanto grito infernal Por o chefe guerreiro da horta É exatamente por isso Quero preservar nossas forças hoje Senhora Olha Que isso Que isso Mano Não vai durar é nada Tá o Lorde Zu Vou só te dizer isso Opa Eu quero essa monte Que monte Fera Mas depois do que eu vi hoje Acho que não vai ser problema Foi uma grande honra Botar ao seu lado Obrigada Como que é a reverência Barra Não Ni Ni é uma reverência muito estranha Bom Acho que terminamos galera Graças a Deus A gente vai pegar o portal Que agora a gente vai voltar lá Pro nosso Portal da ilha do trovão E aí Acredito agora Que a gente vai poder fazer A A A raid Tá É galerinha Era só fazer aquela parada A minha mão Entrada Chegamos aqui na entrada A gente terminou as quests E Eis que surge O trono Do trovão Pra gente poder fazer Uns bagulhos Muito louco Beleza A gente vai fazer aqui Uma try Pra poder pegar uns mogs Editar esses vídeos E seja o que Deus quiser Vamos entrar aqui Só pra gente ter o gostinho Pra ver como é que é né velho Porque foi muito Trampo Pra poder chegar aqui Meu Deus Não é difícil É chato Cara É chato E aí a gente chegou aqui No começo Exatamente aqui É o cenário Que a gente gostaria de estar Beleza Então no próximo vídeo A gente vai fazer essa run aqui A gente vai ver quanto de gold Que eu tenho 53 971 E a gente vai subtrair Depois que a gente matar Todos os chefes Aqui dropa alguns pets Também que pode ser Que valha bastante dinheiro E show de bola mano É basicamente É basicamente isso Eu só não sei Agora eu acho Eu só vou deslogar Desse personagem aqui E vou logar com o meu guerreiro Pra ver se libera pra todos Acredito Que não Eu tenho quase certeza Que não Mas só pro vídeo Ficar um pouquinho mais completo Eu vou logar No outro guerreiro aqui Pra ver tá É moçadinha Não queria falar nada Pra vocês Mas cheguei aqui Com o meu guerreiro E aparentemente Temos que fazer Tudo de novo Clicar nessa mina A tempestade Se aproxima Fazer todos os cenários Opa Meu amigo Pode ser que seja Uma boa tentativa Então a gente Vai ver no próximo vídeo Por favor Não perca Beleza A gente vai Vai ver lá Quanto tempo que a gente Gasta pra fazer A raid E quanto de gold A gente vai ter Então eu espero vocês No próximo vídeo Obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Espero que tenha ajudado A vocês não cometer Os mesmos erros Que eu cometi E é nóis Mano Só um avisinho de leve No final aqui A gente tá fazendo live Na Twitch TV Todos os dias Praticamente Tendo live de 2, 4, 6 horas A gente já streamou 44 horas Lá na Twitch TV Desde que eu comecei E isso não faz nem o que Acho que 5 lives 6 lives A gente fez 44 horas Mano Tá sensacional Eu conto com a presença De vocês lá Tamo junto O link tá na descrição Aí do vídeo É nóis Mano Valeu Rulinas Fazendo aquele abraço É nóis Tamo junto